Você, Constantino. Paulo, o que essas duas notícias, lado a lado, na Folha de São Paulo, mostram é uma situação muito difícil de ser explicada pela lógica pelos adeptos da terra seita parada. A seita da terra parada, né? Os adeptos do lockdown radical, do isolamento radical. Porque, ao mesmo tempo que nós temos o mínimo de compromisso com o isolamento, menos de 10% dizendo que seguem, nós temos uma queda, pela primeira vez desde abril, né? Uma queda no número de mortes. Então, cadê aquele pânico todo que falavam que assim que soltasse, voltasse a atividade e tudo, ia superlotar os hospitais? Cadê? Eu lembro, nesse programa, que nós debatemos isso e foi colocado isso. Não, quando abrir, vamos ver o que vai acontecer e quem está certo. Então, abre e aí não dá esse caos todo, não aumenta o número, as UTIs estão vazias, estamos em pleno inverno e ninguém checa as premissas. Se é ciência, é ciência, é ciência, esse troço todo. Então, o que nós vamos ter que descobrir depois dessa pandemia, com calma, quando acabar a histeria, o pânico, que está acabando, por isso as pessoas estão começando a sair mais e de saco cheio, né? É o que aconteceu nesse período e o quão absurdo houve de exploração política de casos. Eu dou alguns exemplos, né? A OMS, aquela que já foi diretriz da ciência para muitos, né? A OMS disse que não vê muito problema, não vai criticar o Han, que é a cidade onde começou essa porcaria toda, que fez uma mega ultra aglomeração. Acho que todo mundo deve ter visto as imagens. Num evento lá de piscina e tudo, todo mundo junto um do lado do outro. E a OMS falou que não. Ao mesmo tempo, a OMS falava há um mês e pouco atrás que o evento religioso gerava as manifestações nos Estados Unidos e no Brasil também, contra Bolsonaro e Trump, por antifas, marginais de torcida, essas coisas. Elas também fizeram estudos que provavam que não aumentou os casos. Então, é um vírus esquisito esse. E é um vírus esquisito de fato. Não que ele seja um vírus de esquerda. Até é, veio da China, mas não é esse o ponto. Primeiro, esse estudo é do Imperial College, que a gente já pega com certa desconfiança. O mesmo que imaginou milhões e milhões de mortes só no Brasil e que foi copiado por aquele youtuber que foi levado a sério por alguns também na mídia. E outra coisa é o seguinte. Esse estudo de o Han não consegue identificar exatamente outra coisa. Fizeram um estudo em Minas, no Brasil, na Universidade de Minas, que pessoas com alta carga viral assintomáticas e estão tentando entender. Muita coisa que a gente não sabe ainda desse vírus. Mas aqueles que falavam ciência, 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 isolamento, hashtag, fique em casa, depois a gente pensa em economia, essa turma da quarentena Gomes, ela tem muita explicação a dar. Eu tive em minhas mãos hoje um estudo muito bem feito sobre mortes desde 2014 no Brasil, e eu vou só resumir por falta de tempo, mas as estimativas, com base em tudo que temos, e DataSus e Portal Transparência e IBGE, os caras lá concluíram que em vez de 100, 110 mil mortes, dá para falar talvez em 40, 50 mil mortes por coronavírus. Porque a gente sabe que hoje em dia é assim, o sujeito é atropelado, tinha câncer, leucemia lá, diabetes e tudo, bota morte por coronavírus. Então, quando passar isso tudo, a gente vai voltar, porque a internet tem memória. Tem muita gente que gostaria que não tivesse memória, mas nós temos.